E aí galera, preparado? Olha isso aí Ficou lindo, né? Lentíssimo gráfico galera, uma feiticeira usando o Drive ou algo parecido Um cenário intenso andei O que ela acha? O que ela acha? O que ela acha? Eu posso te dizer Ela está com medo Você não seria? Você diria que ela estaria acostumada a isso agora, depois de tantos anos Mas a escuridão Ele só se torna em si Ele se torna mais forte Ele se torna mais longe Tô em si Ele se torna mais longe Ele pode tentar ignorar Ele se torna mais Mas é sempre lá, só fora de vista O que você é mais vulnerável É como ela sabe que Justo de luz É tudo que você precisa Para ver sua força O poder Não joguei ainda Vou fazer apenas uma palhinha, né? A gente vai fazer um detonado maneiro desse game Que eu gostei muito, por sinal Você pode achar que ela é inteligente Você pode achar que ela é inteligente para ir Essa jornada própria Mas não é inteligência que ela Muita 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 Essa é a nossa aventura, galera. O que você tá vendo de... De CG de abertura é idêntico. O gráfico do game não mudou em nada, né? Você nem percebe. É o mundo do mesmo jeito que você tá aí. Eu ouço as pensões. Não é tão tarde para entrar no barco e voltar. Ninguém vai julgar ela. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Oh, ela nos escutou. Não vai voltar. Você não pode fazer isso. Senua põe a mundo que conspirem para causar tanta tristeza. Não tem nada para voltar. E o pior para se esperar. Por que você não nos juntou? Talvez você também tenha parte de jogar nessa história. Vamos lá, galera. O nosso protagonista é feminino, né? Aí começa o game. Vocês podem ver que não mudou em nada, ó. Como eu havia dito para vocês, não mudou em nada. É totalmente bonito da mesma forma, né? Um dread muito invocado no cabelo. Um dread muito invocado no cabelo. Tudo bem bonito, galera. Tudo bem bonito, galera. Tudo bem bonito, né? Tudo bem bonito, né? Tudo bem bonito. Muito bonito. Agora, você está ali para o creio. Olha essa água, galera. O creio é tremendo. O creio também seja de magia, né? Bruxaria ou algo parecido. Vocês vejam os corpos com grado. Uns ossos em formato de... Um pouco detalhe de forma nenhuma. O que eu dei pelo que eu dei pelo que eu dei. Mas aqui nós vamos fazer uma palhinha para vocês, galera. Bom dia! Não! A Lighthouse... O que ela está chegando... U yöns for life... O que ela está cando... ... como um dos de sotos em sua mão. Mas ela não está parando... Tja, tja, tja... Tja, tja... Tja, tja... Tchau, tchau. 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 Tchau.